Faltando 22 minutos para uma da tarde, olha, véspera do Dia das Mães. E tem gente que ainda está correndo atrás dos presentes. Vamos falar com o Edvaldo Dondossola. Você está na Saara, Dondossola. Eu vou começar perguntando o seguinte, você também deixou para comprar o presente da sua mãe hoje no Saara? Olha, Faxé, eu vou confessar que eu também deixei tudo para a última hora, como muita gente aqui. E agora é meio-dia e 38, aí você pode pensar, agora é hora do almoço, não tem ninguém na rua. Dá só uma olhada no movimento aqui na Saara, a essa hora. As ruas estão cheias de gente, muita gente assim como eu, deixou tudo para a última hora. E olha, aqui é o paraíso das lembrancinhas, a gente sabe, mas nesse ano as mães não vão ganhar só lembrancinha não. Olha só, entre os produtos que mais estão saindo, tem bolsa aqui do ladinho, tem calçado também, mas também tem roupa, tem bijuteria, acessórios em geral. Os comerciantes estão apostando num crescimento de até 5% nas vendas esse ano. Isso no comércio em geral, né? Porque aqui no comércio popular esse crescimento pode chegar até 10%. E não é à toa, né? Se contar com toda essa gente que está aqui esperando pelas compras nesse último dia, isso deve acontecer mesmo. Agora, além disso, além disso, Fachel, a gente está com um probleminha aqui, Fachel, mas além disso, 5% das... Fachel, eu vou ter que devolver para você que a gente está com um probleminha aqui na rua e já volto com você. Está tudo certo, a gente está acompanhando, a gente está vendo aí que a Saara está cheia.